Salve galera, estamos aqui com o nosso brother Felipe, estamos ligando aqui a TV dele, OLED C2 Aqui acabou de chegar para ele, depois de duas experiências, mais experiências com a Samsung Ele resolveu pegar essa LG OLED C2 e agora a gente está fazendo a configuração inicial aqui do televisor Estamos ligando, o Felipe está super ansioso e a gente vai ligar esse monstro aqui Xbox Series X Então a gente vai começar a fazer a configuração, mostrar para vocês alguns detalhes aqui da TV LG OLED C2 Achei interessante que na parte de trás a gente não tem entradas e nem saídas, ficou tudo na lateral do televisor Referente ao modelo C1 que eu tenho em casa também, a gente percebe aí que ela deu uma bela modificada Ficando um pouco mais slim, a parte de áudio ficou tudo aqui na parte de cima A tela também está bem mais quadradinha, bem mais bonita O televisor é impecável A base também a gente tem que trazer para vocês a observação Que a base deu uma bela diminuída Com referência ao modelo C1 Olha só isso O design desse televisor O Felipe está de queixo caído, viu? Tô, nem me fale, cara Ainda estou meio, sei lá o que falar Bom amigos, continuando aqui, vou demonstrar aqui para vocês as entradas da TV LG OLED C2 Então a gente tem aqui uma entrada para a antena Cabo de antena, temos aqui o áudio optical Entrada de internet e cabo Temos quatro HDMI's aqui, essas entradas são 2.1 E temos três USB's Então as entradas e as saídas desse televisor OLED C2 não fica na parte de trás Fica tudo na lateral Facilitando a vida do usuário E é claro, a gente vai ligar o televisor aqui nesse monstro Para o Felipe aí, ó Deleitar seus jogos Sua tecnologia Já detectou Ó, já detectou um monstro ali, ó Detectou Xbox Series X Sempre pronto Não, isso eu não vou deixar não Entrar com o aplicativo LG Vamos lá Tá aqui, ó Aí, ó Deixa eu ver aqui Quero ver isso aqui, ó Detalhes Aí O Dolby Vision está desativado Vamos ativar Aê Maravilha Tudo certinho Baixa a batência, tudo certo Aí Zero bala, ó É, galera Para vocês verem todos esses ok aí Nessas configurações Ah, agora sim, olha lá Aê Tudo no máximo Aí depois eu vou dar uma calibradinha Vamos ver agora o Uma arte aqui Deixa eu pôr o cote Como é que você aqui faz? O ventilador Configurações avançadas O brilho, tudo Reduzir a luz azul Isso, é Apesar que eu vou deixar no No modo quente É que depois você configura Olha a nitidez aqui, ó Zero Então tá Super resolução Deixar desligado Aí a cor Aí eu gosto Ele aqui, ó Oxe Não, peraí Não é tom Deixar desligado Onde que é? Acho que é o otimizador De games, né? Configurações avançadas Deixa eu ver Hum Ah, é muita coisa Não É coisa para mexer É, com certeza Aqui, ó É o otimizador de games Aí você consegue trocar até a cor do otimizador Isso Quero ver a cor dele aqui Cor É Tá violeta Aê, show de bola Fazer jus ao console, né, velho? É isso mesmo Se você tem um Series X Você tem que deixar tudo verde Deixa eu ver Aê Show de bola, cara Coloca uma partida aí para nós ver Vou botar aqui um Botar campanha Coloca campanha que já vai mais rápido ainda Olha lá A taxa de FPS variando, né Porque ela vai com o menu e volta Mas eu acho que no jogo ela vai travar 120, viu? Continua Isso é louco, cara Que setup, hein? Que setup Xbox Series X E TVOLED C2 Pacote completo Olha o somzão da bicha, mano Devemos perceber que nenhum arsenal ou arma nos arsenais do mundo É tão formidável quanto a vontade e a coragem de homens e mulheres livres Olha essa tela, cara Olha isso, meu Olha Olha isso Ó, modo 120 Hz Ó, já tá ativado, ó 120 Hz Que tá matando Tá ligado, ó Aí Olha, olha Oi Oi De pressa Vem por baixo Depressa Eles estão se movendo Eles estão saindo Vem por baixo Vem por baixo Vem por baixo